Olá, eu sou o Victor Fontana e esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouquinho seu também. Basta pra isso deixar os seus comentários aqui sobre como eu posso melhorar, temas que eu posso abordar nesse canal e se inscrever. Se você fica assistindo esses vídeos e não se inscreve, aí o canal não cresce, meu. Tem que se inscrever. Ó, assiste três vídeos, se você gostar, se inscreve, tá bom? E hoje eu vou falar de uma dessas sugestões que colocaram aqui pra eu fazer, eu não queria fazer, mas me pediram. Fala da Shekinah, fala da Shekinah, fala da Shekinah, fala da Shekinah. Tá bom, vou fazer o negócio da Shekinah aí que vocês estavam pedindo. A gente vê hoje, Shekinah, quase direto do original. Por que quase direto do original? E por que eu não queria fazer esse texto? Bom, eu não queria fazer esse texto, não, eu não queria fazer esse vídeo. Bom, essa história de Shekinah começou lá no meu primeiro vídeo. Se você for lá no meu primeiro vídeo, eu falo do Tetelestai, um amigo meu chamado Pedro começou com essa história. Ó, você tinha que fazer um vídeo sobre Shekinah. Obrigado, Pedro, pela grande sugestão. Eu tô muito feliz com você, tá? Você tem que fazer um vídeo sobre Shekinah. Tem que fazer um vídeo sobre Shekinah. E Shekinah até então, pra mim, era mais um desses termos que os evangélicos adoravam usar em tudo. Em nome de padaria, em nome de frase de caminhão e também em nome de igreja. Até já fui uma igreja que era a Igreja Profética Shekinah, lá em Osasco, uma dessas igrejas de garagem. Nem sei se ainda existe a tal da Igreja Profética Shekinah. Bom, por que eu não queria fazer esse vídeo? Aliás, esse vídeo e o vídeo do Malakói, toda hora pedem, eu não sei se eu vou fazer o do Malakói também. Mas eu não queria fazer esse vídeo, porque a palavra Shekinah não aparece no original hebraico, não aparece no Antigo Testamento, não aparece na Bíblia em hebraico. E o nome do canal é Direto do Original. Então hoje é um quase Direto do Original, né? Porque Shekinah não aparece. Isso mesmo, meu amigo, Shekinah, que você tanto ouve, que você tanto escuta, que você tanto vê por aí. Eu também não sabia, e fiquei sabendo depois, que não aparece no texto hebraico. Você olha aqui para esse... Nem sei se deve estar tudo borrado, porque desfoca no fundo, né? Câmera boa diz que desfoca no fundo, nem sei se eu acredito nisso ou não. Mas aqui, ó, você tem o texto hebraico aqui. Pode ler a Bíblia hebraica inteirinha aqui, que você não vai achar, tá bom? O tal do Shekinah. E o que acontece, então? De onde vem essa história? De onde vem a palavra Shekinah? Existe Shekinah no hebraico? Existe Shekinah no hebraico. Existe Shekinah na Bíblia hebraica? Não existe Shekinah na Bíblia hebraica, tá bom? Na língua existe. Nesse texto de 39 livros que você tem no Antigo Testamento, não, não tem, ok? Bom, Shekinah aparece pela primeira vez documentado com um texto que a gente conhece na literatura rabínica, no Talmud. Então, e o que ele significa, né? Ele diz respeito à presença de Deus. E essa ideia de presença de Deus no Antigo Testamento, em termos, assim, de origem da palavra, etimologia, né? Se você for pegar aí o radical da palavra, você até acha palavras parecidas, mas não Shekinah. E a ideia de que Shekinah seria a glória de Deus, a melhor palavra para isso é kavod. Então, não aparece na Bíblia, aparece na literatura rabínica, aparece como presença de Deus depois. Então, quando fala literatura rabínica de Talmud, a gente está falando aí dos primeiros séculos depois de Cristo. Aí depois, lá pelo décimo segundo, décimo terceiro século, século XII, século XIII, a gente vai ter na cultura judaica o esoterismo judaico, conhecido como Kabbalah. E dentro da Kabbalah, a palavra aparece bastante, principalmente fazendo referência ao aspecto feminino de Deus. Então, tem muita gente que vai falar muito mal da palavra Shekinah, porque fala do aspecto feminino de Deus, e Deus não teria um aspecto feminino. Isso aí é discussão para outro vídeo, porque isso é coisa de quem discute teologia sistemática, conhecimento de Deus, o que Deus é. Eu não falo de teologia sistemática, eu falo de Bíblia. Então, cara, Shekinah não tem na Bíblia. E esse povo fica usando essas coisas, eu não sei muito bem porquê, descobre alguma coisa talvez no hebraico moderno, e passa a do hebraico moderno, que não é o hebraico antigo bíblico, passa a utilizar as coisas como correspondências diretas, sendo que elas não são. Agora, existe o outro extremo, o outro radical. Ah, como Shekinah não é uma palavra bíblica, ela é uma palavra do diabo. Se for entrar na internet, você vai ver isso também. E aí, eu quero ver se eu tiro alguma coisa de útil desse vídeo, e a coisa de útil desse vídeo que eu queria deixar é isso. O grande problema dessa história, o grande problema tanto de um lado quanto do outro, é querer achar que as palavras sozinhas têm algum poder ou valor espiritual. Gente, isso é coisa de paganismo, tá? Essa ideia de achar que existe palavra mágica, palavra que faz a espiritualidade fluir, ou a palavra que é demoníaca e não pode ser usada, isso é coisa do Harry Potter, se você quiser, de paganismo, do sítio do pica-pau amarelo, do pó de pirlim-pim-pim, mas, do ponto de vista bíblico, não existe essa história de que uma palavra mágica faz com que a espiritualidade flua mais. Cara, eu sou super entusiasta da presença de Deus, de experimentar o sobrenatural de Deus, eu quero, é isso mesmo, mas, cara, você não vai experimentar o sobrenatural de Deus usando uma palavra no hebraico, entendeu? A gente aprende o hebraico para entender a vontade de Deus revelada na Escritura. Quer experimentar o sobrenatural de Deus? Viva a vontade de Deus revelada na Escritura. Viva em missão, seja missionário. Faz uma viagem missionária, faz uma viagem missionária para ver se você não vai experimentar o agir sobrenatural de Deus. É assim que se experimenta, não falando ou repetindo uma palavrinha mágica. E se você falar uma palavra mágica do diabo, você também não está invocando o diabo, não, tá bom? Essas crendices aí de gente supersticiosa que se você falar o nome do coisa ruim você atrai, né? Isso aí não existe biblicamente, não tem o menor embasamento. Eu faço esse vídeo um pouco desgostoso, mas na esperança que tenha alguma utilidade para você aí que está assistindo. De repente a gente aprende mais junto, de repente a gente se engaja mais na obra missionária junto. Eu, hoje, vou ficando por aqui e até a próxima. E até a próxima.